E aí o Léo, olha a bola aqui no meio, um chute! Da Chapecoense, bola na Rapintal, gol! Gol! Tomás vai levando, um passeio no meio, tem a finalização do Alisson! Gol! No meio, gol! Pegou o pênalti do Perotti, acabou perdendo por dois a um, dois gols do Anciabo Ramon. Vai o Tomás, pedalando, olha pra área, vem rasteiro, consegue dominar, girou! Um passe, recupera a Chape, Tomás, isso como quis pelo Miguel que rende, aí na Tomás, no talento, na habilidade, colocou a frente, acabou ganhando o escanteio, remeja, e aí uma jogada de talento no Tomás. Lançamento é bom pro Tomás, chega na linha de fundo, pede por dentro o Perotti, boca ajeitada! Colocou pro Tomás, e aí o Tomás sim, serve o Christian, que bate pro gol, defesa importante! Tomás, cruzamento, segura a trave, o toque pra trás, passou pelo Perotti, Felipe ajeitou pra cima do gol! Cruzamento do Tomás, bola ajeitada, e aí o Felipe carregou o chute e mandou pra fora! Ajeita, Tomás parte na velocidade, bolo, a bola costurou bem, olha que jogada no Tomás, o Tomás cutucou, vai fazer o gol! Sobe a taça do Tomás, olha como ele arranca, serviu, olha o Christian, o Christian ajeitou! Descendo no você vai ver, tirou o U da galera! Na bola, ele traz em marca, Tomás, olha o Tomás, fugiu de uma falta ali, arranca a Chapecoense, ele faz o break, olhou, rolou pra trás, e tem ação! Tira o Vitor Ramos, e mais uma vez o goleiro da Chapecoense, fundamental no jogo, evitando o primeiro gol do time visitante! Agora pelo Pimentinha, o Pimentinha tenta fazer a fita, o Pimentinha chegou travando com ele e ganhou o Tomás! Agora o Marcelo Pernet sai jogando, ínculo no Seixo, sem perdido pelo perote, por centímetro lá do Florentino, vai voltar e com o futebol sem zero, o Giovani perdeu, boa hora! E defende bem, conseguiu alguma força ofensiva, então é isso! Ligado de tudo pelo alto, descanteio, vem a bola viajando, vem o Tomás na área! E aí fez a disputa, ganhou, abriu, pode bater, bola cruzada! Pênalti! Vai voltar o rebote, trabalhando na área de abertão de marca-pênalti, marca o pênalti com a Chapecoense! Aí ela chega, no pé do Tomás, tá de frente, vai queimar, quer ver? Levou, que arrancada! Levou um pizza e depois, vai sair hoje, Rony? Ah, ninguém me segura! Olha, jogada, ínculo no ar! Daqui a pouquinho teremos definições mais importantes na Série B e vem a Chapecoense no contra-ataque! A falta! Leva a camisa 39 da Chape, a Chape e o Tomás na esquerda, carrega, puxa pro meio, bate... Leva a camisa 39 da Chapecoense no ar, carrega, puxa pro meio, bateu, 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 E aí